Olá gente, hoje tive em uma Assembleia Geral do Sindicato dos Urbanidades, presenciei o descontentamento das pessoas com o governo de Flávio Dino, e sem função dele ter colocado para presidir a CAEMA o André dos Santos Paula, uma pessoa que ele trouxe lá de São Paulo, e que vem desmontando a empresa e atacando o direito dos trabalhadores. Não digo isso aqui com alegria, porque fico decepcionado, pois o Flávio Dino que eu conheci, foi o Flávio Dino estagiário de direito em Sindicato de Trabalhadores, e depois advogado de Sindicato de Trabalhadores, juiz federal comprometido com a justiça, e deputado federal comprometido com os explorados e oprimidos da sociedade. Esse Flávio, que compactua com as injustiças cometidas na CAEMA, não é o que eu conheci. Portanto, Flávio, quero dizer o seguinte, o poder que as pessoas têm, ele não é eterno, e você não poderia ser conivente com uma pessoa que vem atacando o direito dos trabalhadores. Eu, particularmente, nesses 15 anos de empresa, nunca tinha presenciado o sindicato ter que ajuizar de sídio coletivo para buscar reposição salarial. Três anos sem reajuste. Sem falar nos demais direitos, salubridade, pediclosidade, adicional de qualificação, que vem sendo perseguido por esse elemento que você colocou para presidir a CAEMA. Isso é triste, Flávio. Reveja a sua postura. Não é fácil enfrentar isso. Porém, como dizia João Amazonas, meu verbo é lutar. E eu reafirmo, só a luta muda a vida. Não vamos se calar diante de injustiça, Flávio. Não vamos se calar.